Deus, quero falar um pouco com você Tá acontecendo tantas coisas e eu não sei porquê Dá uma olhada aqui pra baixo e veja como está seu filho Muita revolta, infelizmente, dedo no gatilho O desespero a cada dia, o país tá tomando conta Quantos já suicidaram, velho, eu já perdi a conta A ignorância imperando em todo lugar Cadê a paz? Ninguém sabe onde foi parar Fico meio confuso quando começo a refletir A depressão logo bate, mas não vou desistir O nosso povo se matando pelo mundo inteiro A vida tem menos valor do que o dinheiro Acaba o ano e vem o outro cada vez pior O que será de nossas vidas se o Senhor não tiver dor? Dois mil anos se passaria eu aqui falando Eu só queria que o Senhor tivesse me escutando E meu pedido em seu nome fosse concedido Em você posso confiar, sei que é meu amigo Eu só queria que o Senhor guiasse os meus passos E que a morte não me desse um abraço O próprio homem antecipando o seu próprio fim Só queria que você também pensasse assim Deus, vejo os fatos que acontecem no mundo inteiro Deus, vejo os fatos que acontecem no mundo inteiro Eu quase voo ao desespero, é tanta coisa que até confunde a minha mente Bate a deprê novamente, mas vou seguir em frente Quase me canso de falar, parece que ninguém me ouviu Já são 500 anos de Brasil 500 anos de fome, de violência e muita dor 500 anos sem paz, sem alegria e sem amor Mano, esqueça a ignorância, pega a arma e vem Dê um tiro no mal com o abalado bem E que esse tiro a sete encheia o seu coração Se Deus é nosso pai, você é o nosso irmão O seu amor, pai, está dentro de mim O seu amor, pai, está dentro de mim Mas me perdoe se eu blasfemei contra ti Que mundo é esse? Quem será que cometeu o erro? Qualquer motivo é um pretexto e o cara senta o dedo Droga, as prostituição, os dias se vão Pai estupando filha, irmão matando irmão Será que falta muito tempo pro mundo acabar? Acho que já chegou a hora de você voltar Já sofremos demais, não aguentamos mais Talvez depois da vida eterna encontraremos a paz Aqui é original ser diálogo com Deus Abençoe o meu caminho e os aliados meus O seu amor, pai, está dentro de mim O seu amor, pai, está dentro de mim Deus, preste atenção no que eu vou dizer Antes que chegue a minha hora eu quero agradecer Muito obrigado por tudo que já aconteceu Muito obrigado pela vida que você me deu Muito obrigado pelos caras que estão comigo Há muito tempo em busca do mesmo objetivo Muito obrigado pela voz que tenho pra cantar Que onde eu vá, haja público pra me escutar Se até hoje estou aqui é porque creio em ti Só peço vida e saúde para prosseguir Muito obrigado por mim, muito obrigado por você Muito obrigado pelo original ser O seu amor, pai, está dentro de mim Seu amor, pai, está dentro de mim É um amor, pai, está dentro de mim E um amor, pai, está dentro de mim Ah... Transcrição e Legendas Pedro Negri